Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de cartas Pokémon com estudo de deck que vem toda segunda e quinta-feira no canal E hoje eu quero mostrar pra vocês uma variação muito, muito poderosa, muito forte do Greninja X Semanas atrás eu trouxe um deck mais puro do Greninja X, mas essa versão aqui com certeza é a mais poderosa do momento para o Greninja X Até porque ele vai ter como companhia, como suporte o Frawless, ok? Mas vamos lá, o que o Greninja faz, galera? Com uma energia só ele bate 170 e você pode pegar a carta que você quiser no seu deck e colocar na sua mão E o ataque de baixo que é a barricada de miragem com uma energia aquática e duas em colores Você vai ter que descartar duas energias do Greninja e assim você vai causar 120 pontos de dano, né? 120 de dano em dois pokémons do seu oponente que você... E a parceira do Greninja é esse Frawless que tem essa versão que vem no deck da coleção Máscara do Crepúsculo Também tem ele promo do pré-release e também tem ele arte alternativa muito bonita também Que vem nessa coleção Máscara do Crepúsculo Ele tem habilidade, galera, que é durante o check-up pokémon, check-up pokémon é cada turno, tá? Passou o turno, o seu oponente passou o turno, você passou o turno, isso é check-up Coloque um contador de dano em cada pokémon que tem habilidades no jogo, seus e do seu oponente Exceto por quaisquer Frawless, tá? Então assim, no seu deck aqui, você não vai ter praticamente pokémons com habilidade não, só dois Mas já vou explicar isso pra vocês, tá? Até porque se você quiser comprar esse deck na vida real, ele tem ele físico Ele, assim, no cenário do pokémon TCG, depois das ex-spec, ele não tá tão caro assim, tá? Ele tá custando em torno de 360 reais E os preços das cartas unitários, nesse exato momento, no menor preço do mercado, tá na descrição do vídeo Como é que você faz pra comprar as cartas nesse preço? É na Liga Pokémon, beleza? A Liga Pokémon sempre oferece o menor preço do mercado em cartas avulsos pra você completar sua coleção ou seu deck Eu sempre deixo o link dela na descrição do vídeo E o QR Code tá na tela aí pra você escanear também com a câmera do seu celular E todo mês eles fazem sorteio, galera Cada 100 reais em compra, você ganha um cupom pra participar do sorteio O sorteio desse mês são 40 Elite Trainer Box da coleção Máscara do Crepúsculo Mas se você utilizar nosso código promocional Morcegada, você dobra sua chance Então a cada 100 reais em compra são dois cupons em vez de um só Fechou? Valeu, Liga Pokémon E galera, o ataque de baixo aqui, você não vai usar, tá? Você senta aqui só em último caso, sei lá, se precisar você usa Mas é mais a habilidade do Frawlers Porque, cara, se você colocar 3 Frawlers ali no banco O oponente, os pokémons dele que tiver habilidade vão tomar 3 de dano, né? 30 de dano a cada check-up, a cada troca de turno pro seu oponente e pro seu Então isso é muito bom, cara, excelente E nesse deck também vai o Greninja Promo, galera Sabe daqueles decks, aquele deck iniciais? Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal Lançou aqui no Brasil, acho que um mês e meio atrás, dois meses Lançou, então, essa caixinha do Greninja Que é a única maneira que você consegue esse Greninja, tá? Ou comprando a Lavulsa na Liga Pokémon ou através desse produto E aí ela é a Promo 54 E esse Greninja aqui, galera Ele tem dois ataques, né? Com uma incolor aqui, ele causa 40 de dano em um dos pokémons do seu oponente Você vai poder escolher qual que você quer E com duas energias aquáticas aqui, cara, ele causa 120 de dano Porém, se o oponente tiver algum contador de dano nele Esse ataque causa mais 120, ou seja, 240 E o que é legal, que se o pokémon do adversário tiver a habilidade O Frawliss vai se encarregar de colocar aqueles danos Pra causar sempre mais 120 aqui do Greninja, tá? Então isso é muito legal Isso aqui é o último caso, tá? Você não precisa se preocupar em fazer esse Greninja Mas esse Greninja pode te salvar E eu sei que muitos de vocês podem ficar desesperados Porque tem um Rotom, que o Rotom já tem uma vida baixa 190 de vida só E ele tem a habilidade, ou seja, ele vai tomar dano do Frawliss Mas calma, tem duas formas de você tirar o Rotom do jogo Antes dele ser derrotado pelo oponente Você dá duas prêmios de graça pra ele Mas o Rotom, galera, ele é muito bom pra início do jogo Precisa buscar ele com a bola de ninho Que com a habilidade dele você vai finalizar o seu turno E vai comprar três cartas Então assim você vai agilizar o seu jogo Suas compras nos primeiros turnos Mas você também tem a Clefa, que tem apenas 30 de vida Tem recuo de graça E sem nenhuma energia ali Você pode comprar até sete cartas na mão Usando esse ataque dela Então você pode, no início do jogo Tanto a Clefa quanto o Rotom são muito bons Mas é um ou outro, tá? Porque de qualquer maneira Se você usar a Clefa vai passar o turno Se você usar o Rotom vai passar o turno Então você tem que escolher um dos dois E o Manif vai proteger o banco, né? Dos seus adversários de Pokémons Snipers Tipo Greninja Radiante e outros Mas ele também vai tomar dano do Frawliss Então toma cuidado E só desce o Manif Se você estiver enfrentando Pokémon Snipers Que tem Pokémon Snipers No deck do oponente Que são Snipers Pokémon Snipers são aqueles que ataca o banco As duas maneiras de você tirar o Rotom do jogo, galera É o Estádio Desmoronado Que você vai ter até, no máximo, quatro Pokémons no banco Então você joga o Estádiozinho ali Você pode buscar com Greninja O Teralizado E aí se você tiver cinco Pokémons no banco Que é o ideal Aí você já tira lá o Rotom E outra forma é a hipótese do Professor Turo Que você vai colocar um dos seus Pokémons em jogo na sua mão De volta ali e tal E descartar o restante das outras cartas E nesse deck também vai a Pedra Selada Exatamente pra você anexar no Pokémon V E o único Pokémon V que você tem é o Rotom Então essa Pedra Selada é muito forte Que você vai buscar qualquer carta que você quiser No seu deck e colocar na sua mão uma vez Durante o jogo todo Então o Rotom também serve para isso O Puff de Colega, galera É muito importante pra você já encher de Snorrent ali no seu banco O ideal, cara É você ter três Snorrent, tá? Então é o que eu faço Eu coloco sempre dois Froak e dois Snorrent Perfeito E o Arven é perfeito ali pra você trazer o Puff de Colega Logo no início do jogo Outro item que você está precisando Ferramenta Pokémon como Por exemplo, a Pedra pra colocar no Rotom E você também tem a Irida Pra trazer um Pokémon aquático ali Diretamente do deck pra sua mão E mais um item Então você pode trazer o Frawless Se estiver precisando E também, na verdade A Harry Candy Caso ali você já tenha o Greninja na mão E aí você faz a evolução do Froak Mas claro que existe outras formas de você usar a Irida, tá? Eu só tô falando Geralmente que é usada Bola de Ninho pra trazer o Rotom Ultra Bola pra trazer o Greninja Literalizado, já que ele não é aquático Então Ultra Bola Se você não tiver o Greninja na mão Vai servir pra isso E aí esse spec Desse deck aqui É o Hyperaroma Que vem nessa coleção Máscara do Crepúsculo Onde você vai procurar por até Três Pokémons estágio 1 Do seu baralho Revelius E coloca na sua mão Então se você já tem os três Snorrent ali No seu banco Passado o turno Que pode evoluir Usa lá o Hyperaroma E traz três Frawlers Ou dois Frawlers E um Frogadier Se você já tiver um Frawlers na mão Ou no jogo, né? Coisas do tipo Mas estágio 1 Entendeu? E aí assim você consegue fazer rapidamente ali o Frawlers E aquele Hyperaroma Você pode trazer tanto com a Irida Quanto também com o Arven Então não é tão difícil de utilizar esse spec Então é isso galera Vamos pra partidinha aqui então E ver como é que o Frawlers Vai se virar juntamente com o seu parceiro aqui O Greninja Que carta linda Não tirei no físico ainda Mas estou louco pra tirar Vamos nessa? Let's go dude pra uma batalha Então Pokémon Galera, deixa o like Isso é muito importante pra ajudar na divulgação Na avaliação do vídeo Vocês não estão deixando o like Deixa o like aí Fechou? Bora Vamos nessa Vamos ver se a coroa agora resolveu Se está normal Não, realmente Depois da atualização É só em rank alto cara É uma das duas coisas Só dar cara Não é possível Mas beleza Vamos Sir Sinister Sinister Tá bom Tá, ele decidiu então Que a gente vai jogar primeiro Então massa Tomara que venha aí Então o Boripal Fim da vida Bom Froak Olha, gostei hein Vem a Clefa Froak Snorant É isso Bom, a gente tem até a baldeinha Pra trazer o Rotom Mas com a Clefa Na frente Apesar que é o nosso primeiro turno Então a gente não vai conseguir Atacar com a Clefa Então acho que realmente Vou trazer o Rotom E vamos ver Irida Muito bom isso Eu acho que Não tá ruim Acho que a gente tem fôlego Aqui pra Fazer umas brincadeiras Então é isso Habilidade do Rotom Porque não dá pra usar O ataque da Clefa E aí vem dois Poffing de colega Muito bom A gente tem Hora de Chefia A gente tem Pegador O interessante era Tentar trazer essa Clefa Pra frente Pra gente colocar Mais um Froak Eu tava pensando Deixar dois Dois Snorants Aqui Dois Froak Bom, como a gente tem Um Doce Raro Na mão O que a gente poderia fazer Assim, qual item A gente poderia buscar, né Bom, talvez A gente poderia deixar A Clefa Mais uma vez Ali na frente A gente poderia Talvez Buscar O Ipiraroma E já evoluir No próximo turno Ali No Ah não Mas no próximo turno Eu não consigo fazer Tipo no mesmo turno Aí tipo É Teria que Fazer uma paradinha Depois Bom A Clefa vai de base Fechou Bom Bom, bom Muito bom Aí já liberou Um espaço aqui A gente pode usar Catcher Se a gente precisar E agora O Puffing de colega Outro Puffing de colega Fechou Então Vamos lançar Aqui dois Snorants A gente usa Mais um aqui Para o Froak Tá irida, cara Vamos dar uma olhada Opa Greninja erado Ai caramba Verdade O Greninja Ele é lutador, né Esqueci desse detalhe Então a gente vai ter que ser Ultra bola mesmo E o Pokémon Acho que já poderíamos Fazer a evolução De um De um De um Acho que sim Acho que é isso Bom A Ultra Como a gente vai derrotar Esse Pokémon O Zeraora dele agora A gente não consegue mais Usar a Catcher, né Então seria melhor Talvez Jogar embora Aqui A Catcher Vamos ver O Greninja Ele bate Cento Ele bate Cento e setenta, né Então se a gente É Se eu tivesse trazido Na verdade Porque eu já usei A apoiador, né Eu esqueci que ele Batia cento e setenta Tá Mas eu poderia ter batido Então Jogado fora A Order of the Fear Jogado A Catcher Trazido o Mil Pra frente E aí a Froles Teria encerrado O Mil Essa é a melhor Jogatina que eu deveria ter feito Mas tudo bem Vamos lá Vamos quebrar aqui Vamos trazer outra carta E eu acho que A próxima Eu vou trazer Realmente A Kisera Porque a gente Precisa Ter uma Um fôlego Aqui, né Uma compra de cartas Tá Realmente Deveria ter feito Aquilo lá Mas vamos Não tem problema Let's go Aí ó Aí o Milzinho Já era caveira E aquele Aqueles era hora Nem faria muita cócega Não Vamos ver o que A gente consegue Aqui Ai caramba Catcherzinha Setup Raikos Vários Raikos Pacote Ferro Se ele descartar Ele usa A habilidade, né Ele pode trazer Um Pokémon Para a frente Bom O Raikou Consegue Até bater Agora Eu particularmente Ainda prefiro Que ele derrote Um Froak Do que um Snorrent O Froak A gente tem Bastante coisa Ainda, né Vou usar o Ligeirinho Comprou uma carta Ele visou Realmente Ele não tem Outra energia, né Só se ele usar O geradorzinho Do de baixo Mas Não tem como Ele colocar Outra energia agora Beleza Passou Dá-lhe Danim E Que será Comprei À toa Com a habilidade Do Greninja Vamos ver Cara Muito bom Só não veio a energia Que a gente precisaria, né É A nossa compra aqui Não foi tão boa, né Galera Infelizmente Mas Vamos fazer o seguinte Aquele Greninja Aquele Froak Ele já era Então Mesmo que eu evolua Para a evolução dele Ele não vai ser Necessário Então Vamos usar outra bola Vamos usar que será O próximo turno Vamos pegar mais Causar mais Dez de dano Em cada um De habilidade Aqui E vamos usar o Rotom Aí O que eu falei Para vocês O Froak Veio de novo Vamos lá Vamos pingando o dano Já vai usar o ligeirinho Para uma carta Parece que a compra dele Não está muito boa, né Vai usar a habilidade Do Mirai-Dom Colocar mais um Pokémon Elétrico No banco Vamos ver O que ele vai colocar O Greninja Ele bate Cento Deixa eu ver Se atacar os cento e vinte Ponto de dano Em dois Pokémons, né Então Por exemplo Cento e vinte Então mais Trinta Olha Aqui é duzentos Na verdade Menos trinta Está quase lá No caso do Raikou O Greninja Com ataque de baixo Aqui Já já Consegue derrotar Dois Raikouzinhos É isso Pode levar o Rotor Outra bola Ok Ligeirinho Até para três cartas Na mão Ligeirinho não Vou recorregar Do mil Voltou Vai comprar duas cartas Não Está massa Está bem bom Esse Raikouzinhos Ele já era Mas a gente pode pensar No próximo Porque ele pegou A vantagem Porém A gente está Pingando muito dano Ok Fechou Olha Se a gente pegar A Double Vamos fazer um segundo Se a gente pegar A Double Quem joga fora Aqui é o Frodo Se a gente pegar Mais uma Mais um Frodo Ia ser muito bom Porque aí Por exemplo Se pegar uma Double Também no próximo turno A gente Acho que eu vou Em busca disso Se a gente pegar Mais um Frodo E a Double Com a Kisera Agora A gente consegue Derrotar Então Dois Raikouzinhos dele Cara Vamos lá Vamos torcer Uma Double E um Frodo Não Não rolou Tá Infelizmente Então Acho que está Meio complicado Aqui com o Arven Na mão Ah O Raikouzinhos tem Fraqueza lutadora Isso é muito bom Para nós Então A gente Eu particularmente Gostaria de mais compras Então Mais uma Kisera Provavelmente Assim e tal Mas agora Vai ficar complicado Porque agora Vou comprar duas Prêmios Então Eu particularmente Eu gostaria Deixa eu ver Cara A Double Na próxima A gente consegue levar O Raikouzinhos Independente de onde ele esteja Acho que vale a pena Eu acho Vamos ver Outro Greninja Outro Arven Vim pingo lá É porque Por exemplo O Mil Cara Já está Com 100 de dano Só Né 100 de vida O Raikouzinhos Também Então A Double A gente leva O Raikouzinhos E o Mil E não tem nada Que ele consiga levar O meu Greninja Nenhum dos dois Greninjas Então assim Se ele usar Quisera agora Realmente Vou ficar chateado Mas se não Eu acho que A gente conseguiu Finalizar o game Vai trazer o que? Outro Um Raichu Tá Ele não usou Nenhuma pistolinha Até agora Eu estou incrédulo Com isso Até agora Acho que realmente Ele está comprando Muito mal Porque ele tem 37 cartas No deck ainda O deck dele Não está girando Não tem energia Ele energizou Só o O Zero a Hora E o Raikouzinhos Que acabou de ir embora Então esse é o primeiro Gerador O primeiro pistolinho Que ele está usando O que é bom Para nós Porque não vai fazer Praticamente Nenhuma diferença Esse já está Esse pode Você pode Descartar Qualquer quantidade De energia Elétrica Dos seus pokémons Causa 60 pontos É Então acho que ele Realmente energizou No Raikouzinhos Que bug né Que deu na minha cabeça Para ler A habilidade do Raichuzinhos Que eu tinha esquecido Então sorte nossa Que ele não tem Muitas energias Nos pokémons dele Podia usar o Raichu Porque o Raichu Realmente é um pokémon Mais para o final Do jogo No deck do Miraidon E vamos ver O Raikouzinhos Na frente Ligeirinho Comprou uma carta E vai A ter 200 Fechou E aí A gente pinga Mais dano Infelizmente A gente nem conseguiu Envoluir O Snorant Mas Foi mais Que o suficiente Para a gente Galera Então Energia aqui E Bateu com a energia Com Com o ataque de baixo Descarta Double Assim a gente Causa 120 aqui 120 aqui 330 no Raikouzinhos E 220 No 1000 A gente compra 4 prêmios Só que Só tem 3 restantes E assim a gente Finaliza Tá Só com os danuzinhos Ali ó Colaborativos Do Frawless Cara Isso é Sensacional Realmente É um deck Muito poderoso Galera Muito poderoso Realmente É o melhor parceiro Que o Greninja Poderia ter Tá É sensacional Vamos lá galera Só dá cara Então Vai cara Quer ver da coroa Só dá cara Então galera Quando vocês forem jogar Pode meter cara Sem medo De ser feliz Tá bom E vamos lá Vamos jogar então Agora contra o Toshishu Vamos ver qual é o deck Do Orgepon O deckzinho do Orgepon Nossa Não é tão bom Não é tão bom O Orgeponzinho Ele vai se tomando dano O que mais O Raiofúria Não tem habilidade Quais são outros pokémons Que tem habilidade Do Orgepon Não lembro agora Cléficar Vamos ver Puf Nossa Salvou demais Irmão Nossa Mas salvou muito Pro próximo turno Vambora Vamos energizar aqui já Só faltou agora Pra ser perfeito Substituição Hurricane A evolução Deve precisar de uma energia Só né Bom demais Eu tô confiante No próximo turno Bastante confiante Não me decepcione Dexzinho Dragapult na real Com Orgepon Bom Primeiro O estájum Do Drizizinho Aqui Tem habilidade O Habsica Também tem Que é a evolução Do Riddler Mas até agora Só o Clef Que perde Se eu lançar O Rotom Aqui Dá ruim Porque o Clef Que ele vai Anular a habilidade Do meu Rotom Espero que a Coxera Venha A próxima carta É o Coração das Cartas Que vem uma Harry Candy No próximo turno Harry Candy Se eu usar o Xero O Grelinja vai pro fundo Do meu deck Também Eu tenho outros Mas Ai que bom Vai fazer evolução Já rola daninho Vamos ver o Coração das Cartas Ok Tá bom Não era o que a gente queria Mas Fazer o que É Não tem Vai ajudar até ele Talvez Será Saiu o Rotomzinho Que eu queria agora Tá Temos Arven E temos Kisera No próximo turno Não usei a bola de Ninho Por causa do Clef Porque senão Eu teria colocado o Rotom E usado a habilidade No próximo turno No próximo turno Talvez era melhor ter colocado outros Norrans Sabia? No lugar do Croak Porque nosso Froless pode ser Caveira agora Cara, eu queria mesmo No lugar desse Arven Uma Irida Apesar que também não ia ser muito velho Porque o Greninja Ele é lutador Não é de água Pelo visto A gente vai ter que usar Kisera no próximo turno Se ele derrotar o nosso Froless Eu uso o Puff de colega E trago outros Norrans É, o Dragapult não tem habilidade Então não vai tomar porradinha do Froless Não tem mais nada pra trazer Foi um Arven Evoluções Puff Outro Drip Outra evolução Não é bom Porque vão tomar mais Dois danos Eita, pega Não, na verdade O outro pode evoluir Pro Dragapult Outra compartilhação Compartilhar muita experiência Na verdade Ele nem usou A habilidade de evolução Ou ataque Tá Temos outro Froless Na mão Pedra Florestal Nossa, não tá boa Nossa mão ainda Tá legal E só o Clef Que dele vai tomar 20 de dano Não Na verdade O outro ali também Ah, os dois na verdade Vão ali agora Ah, tem o check-up Isso Pinga dano aí Tá, agora O Clef Que dele já era Cara Seria tão bom Se a gente tivesse Como Pegar uma Uma Rotom, né, cara Rotom agora Que essa pedra Ia me ajudar demais Cara, eu Sinceramente Quero um Froless Na frente Quer dizer Eu quero outro Froless Não tem o que fazer, galera Nossa Eu ziquei muito aqui Mas o Clef Que dele já era E eu acho que Um Hum Um desse aqui Já já Também já Já vai, né Outra Outra bola Me ajuda, né Velho Me ajuda Tá, seria Bom que se ele derrotar O nosso Froak Aí a gente tem a possibilidade A gente chama Rotom E, sei lá Com a pedra Que a gente busca Algumas cartas Que podem nos ajudar A trazer uma Harry Kane Eu poderia ter usado Eu poderia ter usado A outra bola Para a evolução Do Froak Sim Poderia Nossa Não fiz Humilidade Tá bom Que pelo menos Nesse turno O Dragapult Não consegue levar Nenhum Dos meus Pokémons Do banco Absolutamente Nenhum Ele já tinha jogado Puff de colega Não tinha nada Ele conseguiu fazer Mais um Dragapult Cara, agora A match ficou Meio chata Para mim Por isso que Ele não tem Ele não vai evoluir O Reelord Não tem por que Ele evoluir o Reelord E ficou só Esse O Drowk Dele aqui Para Tipo Ser afetado Então Nesse momento Nosso deck Virou um deck Do Greninja puro Então A match É extremamente Desfavorável Agora Mas vamos ver Para usar O Vergulho Fantasma Beleza Provavelmente Ele vai pingar No nosso Freeze Nesse Proke Vai pingar Nos dois Ah E um de cada Tá Olha Eu não achei Tão Naquela verdade O ping Que ele usou Aí 60 70 80 No próximo turno É que ele vai embora Se tivesse pingado Mais aqui No Proke Eu teria ficado Preocupado Cara Maravilha Foi bom Ok Bom A gente pode Buscar agora A Double Se a gente quiser Entendeu É Aqui eu tenho que buscar O Ropão Não tem jeito Infelizmente Ih Cara A gente também pode utilizar Na verdade Eu acho que o mais interessante Seria a gente buscar Uma Kisera Porque A gente tá precisando Muito Mexer na nossa mão Daí a gente aproveita e mexe na mão Do oponente Também Os dois vão comprar Mesmo um Antikaka Tá Tá Muito bom Que dei outro Do ninja A gente pode colocar Energia No próximo turno A gente pode Buscar A Double Mentira Talvez seja Melhor Buscar Galera Na verdade O estádio Desmoronado Pra gente Arrancar Fora Ali É A hipótese Professor Turo Já foi Deixa eu ver A Double A gente leva Um Leva Dois A gente leva É No próximo turno A gente consegue levar Três prêmios Aqui a gente já vai levar Um Aí Um Dois Três Fica faltando Só um Enquanto Ali Cara Eu acho Que eu vou Pegar o estádio Espero Que ele não Tenha nada Ali de ordem Chefia Nem nada Espero A Clefa Tava ali Rapaz Tá meio Complicada Essa playzinha Aqui Bom Como ele usou Ordem Chefia Tá massa Só que Com Arven Quer dizer Ordem Chefia Com Arven Ele não pode Usar Ordem Chefia Porém Tem a pistola Mas ele não Trouxe a pistola Ele não Trouxe a pistola Maravilha Que bom Aí no próximo turno Esse raio Esse rotom Já vai embora Foi uma jogada Perigosa Que eu fiz Aqui E a Catcher Também Superior Ele pegou Uma Catcher Superior Que não Ele pegou Essas duas Cartas Ali Alakazam Nossa Mas aí Ele me surpreendeu Demais Agora Do nada Alakazam Tá bom Usar a habilidade Alakazam Meu Deus Meu rotom Vai tomar dano Então 40 Mais 30 Mais 60 130 Não Não é o suficiente Cara Que bom Que ele tá Fazendo isso Não Achei super bom Ele ter Feito O que ele fez Aqui Porque Assim Esse dano Vai embora Né É 130 No máximo Opa Cadê eu Tô aqui Porque eu fiz Feita a conta Aqui Eu sumi Minha câmera Cara Foi muito bom Vai embora E ele Jogou Um Alakazam Ali Agora No próximo turno Realmente Uma double É fundamental Com certeza Cara Isso foi bom Hein Véio Porque assim Se ele não usar Que sério No próximo turno A gente usa Double Do Greninja De baixo E leva O Alakazam E o Roller Dele Então assim Ele não pode usar Pelo amor de Deus Que sério Vamos ver Bom Nada que ele Mexe na minha mão Na verdade Tá interessante A play Ok Ordem de chefia Pra mim Tá perfeito Cara Perfeito Porque assim Ele não usa Que sério Vai usar Colherinha Ele move Dois Ou é um Movedores Do seu turno Você pode mover Até dois Contadores De dan de um pokémon Pro outro Do adversário Então Ah É isso Galera GG Meu Muito bom Hein Muito bom Esse deck Não brilhou Tanto Contra O Dragapult Com as habilidades Mas Mas foi legal Foi legal E é pra fazer As brincadeiras Mas Três de dano Cara É muito dano É muito legal Isso Tome Tome E Nossa Olha isso Olha o coração Das cartas E aí Queixou Barricada Da Mirage De Mirage Tem Descartes Aqui A gente causa Dois Né Dois pokémons Que a gente quiser Alakazam Roller Já foi Já foi A gente compra As outras duas Que faltavam É isso Meus queridos E queridas Mais uma Partida Aqui então Do Greninja Muito legal Realmente Essa formação É muito show E assim Pra mim Foi meio que quase Ali Foi uma partida Muito difícil Já que a gente Não conseguiu Pingar tanto dano Aqui Nesse Dragapult Fechou Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do deck E mais vídeos Aparecendo Aí na tela Pra vocês Até amanhã Com mais vídeo Aqui de um box No canal E quinta-feira Com outro Tudo de deck Faça mais aquilo Que te faz feliz E um beijo No seu coração É nóis Valeu